Hoje a nossa mesa tá tão linda, hoje a gente vai aprender uma sobremesa chiquérrima. Já disse pra vocês que eu acho o suflê uma coisa chique, elegante, fácil. E aí, olha que ideia legal. Não tem açúcar, não tem glúten, não tem farinha e não tem leite. Karina Miller hoje, eu não sei como, mas ela vai ficar uma receita linda. Bem-vinda. Ela que é nutricionista e chefe, vai nos ensinar. E poucos ingredientes. Pouquíssimos ingredientes, fácil de fazer, tranquilíssimo e uma delícia. Uma delícia. Você falou sem leite, sem açúcar, sem glúten, mas cheio de sabor. Cheio de sabor. Tem que ser assim. E elegante, né? E eu vou dar todos os truques. Vamos lá. Então assim, primeira coisa, a gente vai derreter o chocolate. Então aqui eu tenho o chocolate já picado. Esse chocolate é um chocolate 70%. Nesse caso aqui ainda é um chocolate sem açúcar e sem leite. Então quem tem intolerância à lactose, quem tem alergia à proteína do leite, enfim, qualquer coisa nesse sentido, pode comer. Mas procurem o chocolate 70%, porque a gente sabe que acima de 70% a gente já tem todos os benefícios do chocolate. Sem dúvida. E aqui eu vou colocar óleo de coco, tá? Normalmente o suflé é feito com muita manteiga. É verdade. Então eu fiz na versão com óleo de coco, porque hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas que tem intolerância à lactose, que tem alergia à proteína do leite. Então também é uma receita democrática, né? E se tem sabor, aí a gente escolhe, né? Quem gosta do saborzinho. Eu gosto do sabor de coco. Inclusive eu acho que combina com chocolate e com laranja. Com laranja. Então eu prefiro usar o mais natural possível, nesse caso, então é um óleo de coco extra virgem. E aí você pode derreter no banho-maria, simplesmente em cima de uma panela com água quente, não fervendo, que senão queima o chocolate. O chocolate é muito delicado. Então a gente precisa tomar cuidado com a temperatura. Mas você pode fazer, que nem eu vou fazer aqui agora, que é simplesmente colocar no micro-ondas também. A gente pode facilitar a nossa... É, mas leva esse no micro-ondas. É, eu boto isso aqui em cima, Carol, por quê? Porque senão a gente vai ressecar o chocolate. Ele não vai encostar, tá? De jeito nenhum a gente pode encostar plástico em comida, gente. Principalmente quando aquece. É, por causa do bisphenol. Mas é só pra fechar e manter... Só pra não ressecar o chocolate. Então esse aqui, na verdade, ele vai segurar todo o vapor, toda a umidade do chocolate, o brilho do chocolate. Então a gente coloca de 30 em 30 segundos. Sério? Aqui. Assim. Para não queimar. Por quê? Se você coloca mais tempo, o que acontece? O chocolate queima. Deixa eu só com esse pra iniciar. Opa. Perde o brilho. Então a gente não pode superaquecer o chocolate, tá? Tá. Enquanto aquece lá, pra gente derreter, eu vou bater aqui as gemas com o adoçante. Não tem claras? As claras estão em neve. Ah, em algum momento elas vão aparecer. Elas vão aparecer. Que é super básico, né? Bater clara em neve é simplesmente colocar na batedeira com uma pitadinha de sal. Essa é a dica da chefe. É. Pra ela não cair. Tá. Mas aqui no caso eu vou colocar as gemas com o adoçante. Tá. Na receita tradicional a gente usa bastante açúcar, tá certo? Sim. E aqui eu usei um adoçante natural. Quanta gemas? São quatro. Quatro. Quatro ovos, tá? Quatro ovos no total. As claras em neve e as gemas a gente vai bater com o adoçante. E eu tô usando o eritritol. Que é um adoçante natural, tá gente? Adoçante culinário que pode ir no fogo, que não é químico, né? Não é sintético. E aí de 30 em 30 segundos, então, a gente vai misturando esse chocolate pra ele derreter por igual, tá bom? Tá certo. Vou lá e já volto então. Tá bom. Pra gente ficar o próximo passo. É, você vai juntar então o adoçante e gema. E vou bater. E bate. Na mão mesmo. Isso. Vamos lá pro segredinho então do suflê, que a Ká já tava misturando adoçante com as gemas e já já apareceram as claras em neve. Eu sou tão, olha, eu sou tão enxerida. Eu olhei na mesa aquela hora e falei, ué, mas é o suflê que não tem clarinha. Não, aí é difícil. Se bem que até daria, mas ele não vai crescer tanto, né? É, não vai ter aquela... É, olha como fica diferente quando a gente bate as gemas com o adoçante. Olha, ele fica tipo uma gemada bem clarinha, tá vendo? O que a gente fez aqui? A gente emulsionou, então a gente incorporou bastante ar, que também vai dar leveza pra massa do suflê. Todas essas dicas fazem muita diferença no resultado final, tá gente? Essas técnicas culinárias, né? Então, aqui nós temos então as gemas com o adoçante batido. Eu bati na mão, mas se quiser bater na batedeira e economizar o teu muque, fica tranquila, pode bater. A única dica que eu vou te dar é, bata as claras em neve antes, depois você coloca a gema. Porque se for um pouquinho de gema ali, a clara em neve, ela não vai montar, ela não vai dar o ponto. Você já morou na França? Na França não, só passei, só comi. Mas sabe tudo, sabe tudo. Mas é isso, né? Na faculdade de gastronomia a gente tem bastante aula de técnica, culinária, confeitaria e tal. Enfim, aqui eu já tenho o chocolate derretido com óleo de coco, tá? Então, de 30 em 30 segundos, foi um minutinho só, gente. Não precisa mais do que isso, tá? O chocolate já está totalmente derretido. E o óleo de coco, por que a gente coloca junto? Porque ele protege o chocolate de queimar. Então, essa é uma dica interessante também. E agora eu vou juntar, então, este chocolate ao creme de gemas e misturar delicadamente. Maravilhoso. Para a gente não perder esse ar. E vai render quanto? Ah, olha, depende do tamanho da forminha. Mas naquela ali, que é um ramecã, chama ramecã, né? Aquela forminha, dá em torno de 4 a 5, tá? Isso depende, claro, do tamanho do seu ramecã. Então, a gente vai juntar aqui, ó, o creme de chocolate ao creme de gemas com o adoçante, tá? Então, basicamente, gente, o que vocês têm que pensar aqui? Incorporar de baixo para cima sempre. Tanto quando a gente coloca o chocolate, quanto quando a gente coloca as claras em neve, tá bom? Porque a ideia aqui é não perder todo esse airado. Então, de baixo para cima. E aí, como temperinhos que vão fazer toda a diferença nesse suflê, nós vamos colocar as raspinhas de laranja. Então, aqui nem vai o suco, vai só a raspinha mesmo. Aqui eu tenho um raladorzinho que chama Microplane, que é um ralador próprio para casquinhas de laranja, de limão. Mas você pode fazer no seu ralador aí de casa, comum, dá super certo também. E o aroma? E o aroma. E esses óleos essenciais também, das cascas, dos cítricos, são super terapêuticos, né, Carol? Você sabe que tem propriedades aqui maravilhosas. Então, também é tudo de bom. E cá, esse aqui... Esse aí é um dos truques... Tá, então, daqui a pouquinho. Para não cair o nosso suflê, tá? Tá, então, falei que eu era enxerida. É, vou te contar já, já. Olha aqui, olha aqui. Então, eu coloquei as raspinhas de laranja e eu vou colocar também aqui raspinhas dessa... Você já ouviu falar de kumaru? Kumaru, já ouviu falar, mas eu acho que a gente nunca mostrou. Gente, essa aqui é a baunilha da Amazônia. Deixa eu sentir só o aranjo. Ela é bem parecida com a baunilha, só que ela é brasileira. Gente, parece que não pode, né? Olha que incrível. Parece que foi feito, né? É, mas ela é exótica, né? Gente, que delícia. E aí, a gente rala também, ó. Põe ela raladinha. Quem não encontrar, pode colocar. Quem não encontrar, não usa. É opcional, tá? Nossa, que... Mas não dá um tchan? Uau, dá um tchan. Uma iguaria. É, e aí a gente também coloca o extrato de baunilha, que você sabe que é diferente de essência de baunilha, né? Essência de baunilha. Não, explica pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o extrato de baunilha que eu também vou colocar pra dar um aroma e um sabor. Sabor incrível a esse suflê. O extrato de baunilha, ele é natural. Ele vem da própria fava da baunilha. A baunilha é uma fava. Tá. Já a essência é sintética. Artificial. Entendi. Tem corante caramelo. Tem. Tem. Tem, amiga. Então, se conseguir fazer, eu faço em casa. Eu pego a fava da baunilha, coloco dentro do gin ou da vodka, deixo lá dentro do armário marinando uns seis meses e tá ótimo. Aí eu tenho um tantão de extrato de baunilha. É legal. Não é maravilhoso? Sim. Natural, gata. Ensina depois nas redes sociais. Claro. Eu já postei nas minhas redes. Mas eu vou repostar. Reposta esse vídeo. Vou repostar nos stories. Pronto. Me perguntaram, então, quem quiser não encontrar o... O kumaru. O kumaru, não coloca nada ou coloca... Ah, não coloca nada. Mas tem que colocar a essência, né? A essência não. O extrato de baunilha. Se quiser, colocar uma canela e tal. Mas, gente, assim, não precisa, porque só a raspinha de laranja já vai dar um toque super especial. Muito bem. Aí você vai bater a clara em neve e nós não vamos misturar toda a clara em neve de uma vez. Certo. Este é outro truque. Nós vamos colocar mais ou menos metade, um pouquinho menos da metade e vamos incorporar essa clara em neve aí sem medo. Só que, ó, misturando sempre de baixo pra cima. De baixo pra cima, de baixo pra cima, porque se você ficar... Você vai perder todo esse ar. Entendeu? É uma delicade... Eu falei que é chique. É de baixo pra cima. É uma delicadeza. E aí, minha gente, é isso, o suflê. Depois eu vou colocar a outra metade da clara em neve e vou continuar incorporando assim de baixo pra cima. Tá. Eu já tenho as forminhas aqui untadas na borda com óleo de coco e cacau em pó. Tá? Tá. Outro segredo pra o seu suflê não desabar é você untar, então, as bordas. O fundo nem precisa. Mas colocar ou o adoçante ou o cacau em pó até a metade. Um pouquinho até mais da metade do potinho. Por quê? Porque a gente vai construir, ele vai subir aqui e não vai descer. Então, esse untado na borda, ele vai segurar o suflê. É como se ele estivesse escalando a parede, entendeu? E aí, ele não cai. E no salgado também. No salgado também. Aí, no salgado, a gente põe... A farinha, normalmente. Aí, tem que pôr, sei lá, uma farinha de milho, um fubá, quem não quer, se fizessem glúten. Até de amêndoas dá? Dá. Dá, é que a de amêndoas, ela é mais pesadinha, né? Mas acho que dá, assim, se ela for uma farinha fina. Se a gente põe a polvilha, sabe? Quando deixa ela bem fininha. Sim, acho que rola. E aí, a gente vai colocar, então, esta água quente aqui. Mas depois que a gente colocou a massa, né? Entendi. Então, ó, são vários truques, são várias técnicas culinárias que fazem a diferença. Você falou daquela mágica de comer na hora, o suflê, que faz toda a diferença e você tem toda a razão. Porém, essa sobremesa também pode ser feita de um dia para o outro, ou com um pouco de antecedência. Porque, às vezes, você vai fazer um jantar, você vai fazer um almoço e você não quer ficar ali na hora, batendo clara em neve, né? Você pode fazer. O que eu aconselho é, faça isso que eu estou fazendo, coloca nas forminhas, assa e aí espera o jantar ou o almoço, enfim. Na hora que você for servir, você volta um pouquinho o suflê para o forno, para você servir ele quentinho, porque faz a diferença você servir o suflê quentinho. É isso? Pode. E com essa técnica de ter untado, a chance dele dar uma desmoronada é pequena. É, é óbvio que não vai ser a mesma coisa. É, que quando ele sai ali, que ele sai até balançando assim, né? É. Molinho assim em cima, grande assim. Mas, gente, o sabor disso daqui, essas raspinhas de laranja com o chocolate, é uma sobremesa perfeita, por exemplo, para o seu almoço de Páscoa. É mesmo? É mesmo? Então, pronto. Incorporei a clara em neve, sempre de baixo para cima, bonitinho. Agora, eu vou colocar nas forminhas. O forno já está pré-aquecido a 200 graus, isso é bem importante, tá, gente? E aí, nós vamos colocar com delicadeza, em cada forminha, até um pouco mais da metade, tá? Tá. E aí, colocou... Sensacional. Você vai colocar no forno já quente, isso é importante, não pode estar no forno frio, tem que estar bem quente. E você vai assar por 20 a 25 minutos, dependendo do tamanho da sua forminha, tá bom? Colocou aqui, depois a gente coloca a água quente e já... Posso desligar? Pode, por favor. E já coloca dentro do forno pré-aquecido. 20 a 25 minutos, tá pronto. Você coloca primeiro a forma ali e vai completando com a água ou você... É mais seguro. É mais seguro, né, Ká? É mais seguro, é. Você já coloca... Ou seja, coloca ali no forno, colocou a forma e tal, até porque o forno também já vai estar quente. Aí você vai completando com a água ali. E a altura dessa água? É na metade do vidrinho. Ótima pergunta, já ia esquecer de falar isso. É na metade do vidro, tá? E aí, gente, é só ser feliz, porque isso daqui... Tudo de bom. Tudo de bom. Ó, só pra vocês terem ideia, então... Eu vou tirar o seu, que já está quentinho ali, ó. Ah, ele está quentinho? Achei que era fake, não precisava. Não dá, tá aqui, é tudo real. E a turminha que gosta do sorvetinho, né, minha amiga? Deixa eu pegar o pratinho. Peraí que eu vou pôr aqui em cima. Melhor, né? Ó, então assiste essa parte. Melhor vocês olharem de perto pra ninguém fazer bobagem. Aí vem com essa, que já tá aqui fervendo. Isso. E aí, ó, completa assim, ó. Tá vendo? É isso, gente. Até a metade do potinho. E aí você não corre risco do negócio cair, cair em cima de você e dar problema. Tá muito quente esse aqui, Ká? Não, até que não, né? Você consegue levar no... Consigo. E o seu? O meu tá ali já. Ah, então tá bom. É que o seu tá bem quentinho. O meu tá bem quentinho. Vem, corre. Coloca o meu aqui, por favor. Aê! Olha que delícia! E a turma do sorvetinho, tem também dica de sorvete sem açúcar, não tem? O sorvetinho tem, eu fiz esses dias nas redes. Ai, que legal. Então vai lá, esse já junta com o sorvete sem açúcar lá. De banana. Só bater a banana com a gelada. Então. Se bem que esse aqui com manga... É. Tudo de bom. Vamos lá? Vai lá. Nossa senhora, pera. Tem uma colherzinha aqui também. Ah, tem a colherzinha aqui. Eu vou só fazer assim pra mostrar, peraí. É, mostra a textura, isso que é bom. É, é. Olha isso aqui, olha, olha, olha. É tipo uma nuvem, né? É. Olha a delicadeza, olha, olha. E ele fica molhadinho dentro, sabe? Muito bom. Essa é a diferença. Vamos lá. Um minuto de silêncio. Não, até... Nossa, ele derrete! Não é? É uma nuvem? É só mais um. Fala seu Insta então, pra eu conseguir mais um. Meu Insta é arroba Karina Miller, Karina com C e Miller com U e dois L's, tudo junto. Karina Miller. Vai lá. Nutrichefe. Sabe tudo. Sabe tudo. Uma cozinha que é um negócio maravilhoso. Nota mil. Olha, pra quê? Né? Outros doces. Esse aqui mata vontade, chique, elegante, fácil, cheio de dicas. Não é? Né? Não tem farinha, não tem tudo aquilo que eu já contei pra vocês. Vai lá. Arroba Karina Miller, tudo junto no Instagram pra você conhecer o trabalho. Obrigada. Guarda pra mim. Ficou muito bom. Obrigada a você. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.